Em meados de março, a gente acordou um dia sem pedido e sem recebimento praticamente, tudo fechado, todas as nossas 120 lojas fechadas. Numa quinta-feira a gente parou tudo, falei para as meninas, ó, agora só Deus sabe, né? Eu recebi uma ligação do Davi, perguntando se eu poderia comparecer lá na Tiptop a respeito da fabricação de máscara. Não só conseguimos manter todos os empregos, mas no momento temos mais de mil costureiras trabalhando com a gente terceirizadas. Deu uma segurança maior para a gente, né? Porque os primeiros dias a gente ficou em casa, né? Depois voltamos e o pessoal ficou mais seguro, né? Porque a gente está vendo que a produção está saindo. Acabou criando uma cadeia muito grande, né? Começou a comprar elástico, então a fábrica de elástico reabriu. Tecido, começamos a comprar também para fazer a máscara, também começaram a contratar. Além disso, a gente começou a contratar muitas oficinas. E graças a esse trabalho da Tiptop, a gente está conseguindo gerar a renda da gente, inclusive até eu conseguir contratar até mais uma menina para ajudar a gente aqui. Enquanto as pessoas estão sendo desempregadas, a gente está aqui mantendo, né? Como se estivesse salvando vidas. A gente está com uma campanha para Heliópolis, para doar máscaras. A cada uma que a gente vende na loja online, a gente doa uma. Nós trabalhamos diariamente aqui e nós sabemos as dificuldades que as famílias têm. E tudo isso nos possibilitou poder ajudar um pouco mais, não só com os empregos. As empresas estão com um olhar mais fraterno. Música 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 Legenda Adriana Zanotto